Oi, eu sou o Maestro Billy e estou aqui para mostrar um negócio super legal para vocês que eu acabei de adquirir e quero mostrar a diferença entre uma coisa e outra como a coisa funciona, cheio de coisa. Basicamente o seguinte, microfone todo microfone que se preze, capta como se fosse um ouvido humano então todo ruído que acontece, todo lugar, ambiência que você está, principalmente ele capta muito então qual é o grande lance? A Caótica Eyeball, direto do Canadá para o mundo promete eliminar a ambiência, por quê? Porque você coloca o microfone aqui dentro e essa espuma elimina toda essa ambiência que está em volta do microfone pegando só efetivamente o que está acontecendo aqui. Então vamos fazer um teste primeiro está aqui meu microfone, o volume da placa de som está exatamente aqui no meio então eu vou colocar esse microfone dentro da Caótica, do jeito certo porque da outra vez eu coloquei do jeito errado, fiz um vídeo que não ficou do jeito correto de se fazer vou devolver a Caótica, colocar o mesmo volume e fazer o teste primeiro vamos gravar sem Caótica Eyeball 1, 2, 3, som, teste, teste, 1, 2, 3, som pronto, está aqui vamos ouvir 1, 2, 3, som, teste, teste, 1, 2, 3, som está ok então agora deixa eu só abrir esse outro aqui para vocês ouvirem, eu vou diminuir o volume e o grande lance para colocar o microfone é você colocar essa parte mais fina no buraco, às vezes você forçar o microfone pela Caótica muito importante isso para não destruir esse buraquinho aqui então vamos colocá-lo muito bem, está aqui colocado eu tenho que ficar de frente para cá, obviamente está aí, deixa eu só colocar de volta vou baixar esse microfone e colocar esse outro no mesmo volume que estava e vamos fazer um teste pronto, agora está 100% colocado, veja está aqui vamos lá exatamente no meio como estava antes e vamos gravar novamente 1, 2, 3 e teste, som, som, teste 1, 2, 3, teste, som a primeira coisa que a gente percebe é que tem um volume um pouco maior vamos desligar aqui, vamos fazer uma comparação 1, 2, 3, som, teste, teste 1, 2, 3, som teste, som, som, teste 1, 2, 3, teste, som já melhora bastante deixa eu dar um normal live aqui ó, enchiadeira que vem antes e teste, som por você por você ter o som mais concentrado aqui dentro efetivamente você não precisa deixar o volume tão alto para deixar um pouco mais baixo ó, eu tenho aqui um ganho de 2, 3 db vamos testar deixa eu colocar aqui o o o denoiser para a gente ver como é que é ó antes 1, 2, 3, som, teste, teste, 1, 2, 3, som tá, a linha azul aqui mostrando o profile de ruído agora vamos para a segunda 1, 2, 3, som, teste, teste, 1, 2, 3, som agora o segundo, vamos ver teste, som, som, teste, 1, 2, 3, teste, som você percebe que o profile de ruído diminui um pouco e o volume aumenta mais uma vez 1, 2, 3, som, teste, teste, 1, 2, 3, som aqui o roxo aqui ó agora teste, som, som, teste, 1, 2, 3, teste, som você tem um ganho de massa sonora e uma diminuição do ruído muito bom parabéns para a caótica a Ebol cá está valeu galerinha tudo de bom para vocês tchau até